Saímos bem cedo de casa, pra não correr nenhum risco de se atrasar. Esse foi o meu aerolook. Coloquei uma roupa mais quentinha porque tava bem frio. O embarque do nosso voo começava às 7h50 da manhã, mas a gente chegou muito mais cedo no aeroporto, então eu fiquei horas por lá, horas mesmo. Foi bem cansativo, mas é bonito de ver a gente amanhecendo, achei bem legal. Aí bateu a fome e tivemos que parar no aeroporto mesmo pra comer alguma coisinha. Aí tinha esse combo que vinha um cappuccino e alguns pães de queijo. Viajamos de Latam e eu quis gravar pra vocês como é o lanchinho que eles dão no voo. Eu acredito que seja sempre esse mesmo, porque quando eu fui pra Ilhéus era igual. Olha, gente, entrando o quarto é assim. Tem uma cama de casal bem grandona. E aqui tem uma cama de solteiro. Ele tem uma mesinha com uma cadeira. Tem o ar-condicionado. Tem a nossa janela. Aí aqui tem um armário, logo que a gente entra. Um cofre. Tem a televisão. Aí tem o frigobar com uma mesinha em cima. Tem um espelho pra tirar foto dos looks, se arrumar, né? E aqui é a nossa vista. Ai, que coisa mais linda, né, gente? Aqui tem o banheiro, gente. Tem o secador. Achei bem aconchegante. Aí resolvemos sair e explorar um pouquinho o hotel. Fomos lá no quinto andar, que é onde fica a piscina. E acima desse andar ainda tem ali uma sacadinha pra gente ter essa visão totalmente privilegiada e maravilhosa. E o que é a cor desse mar, gente? É surreal de linda. Nesse ambiente que eu estou, fica uma parede cheia de plantas bem bonita. Algumas cadeiras e poltronas pra sentar e relaxar. Como nós chegamos bem cansados, acabamos não indo pegar uma praia, mas nós vamos conhecer a praia de Tampaú, que fica em frente ao hotel. E, gente, é simplesmente maravilhosa. Tem uma orla incrível. E a beleza é surpreendente. Já fomos procurar um lugar para jantar e encontramos muitas pelinhas de artesanato ali por perto. Jantamos na Vila Tampaú. Inclusive, jantamos e almoçamos várias vezes nesse restaurante, porque gostamos do custo-benefício, a comida é gostosa. O preço vale super a pena. Após a janta, fomos dar uma volta nas pelinhas de artesanato que tinham ali por perto. E eu fiquei simplesmente encantada com a decoração desse lugar. E no dia seguinte, fechamos um passeio com uma vã para ir conhecer o lado sul. Então, saímos bem cedinho e fomos parando em várias praias paradisíacas. Durante o caminho, nosso guia vai explicando um pouco sobre a cidade, sobre os pontos turísticos e vai contando mais a história. E a nossa primeira parada do dia foi a praia de Barra de Gramami, a qual marca o encontro do rio Gramami com o mar. Por embaixo, não teve triângulo devol para o estabelecimento. Mas a sério é, porque se ele não consegue vender, ele para de comprar. E ela se profilando, a gente só tem a ganhar. Se não faltar caranguejo, ajuda a reflorece. Tá. Mas, nossa, por que tem uma pata maior e outra menor? A nossa segunda parada foi na praia de Tambaba. Ela é dividida em duas partes. Uma para quem gosta de praticar o naturalismo. E a outra, que é essa que eu estou e permaneci. É de uma beleza encantadora. Aquele coqueiro na pedra, gente. Ai, eu acho que eu tirei tantas fotos. Postei tudo lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue, vá lá me seguir, Ana Flávia Gessoas. Depois, fomos para a praia de Coqueirinhos. E por lá, a gente fez um passeio de quadriciclo. Primeiro, é feita uma mini aula, para você entender como funciona, para poder dirigir certinho. E logo em seguida, o passeio começa. O primeiro lugar foi o Mirante Dedo de Deus, que tem vários cenários muito lindinhos para tirar foto. Fora a vista do mirante, que é de tirar o fôlego. Outra coisa que eu amei são essas plaquinhas coloridas que eu encontrei em vários lugares por lá. No mesmo local, fica o Mirante das Sartarugas, com essa vista incrível da praia de Coqueirinhos. A nossa próxima parada foi o Mirante do Castelo da Princesa, que infelizmente eu gravei meio correndo. Então, eu gravei nesse formato só para o Instagram. No local tem essa cachaçaria. Boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao Mirante do Castelo da Princesa. Temos variedade de cachaça e licor. É minha mãe que faz, gente. Tem aqui o famoso licor fogo no rabo. Cheira calcinha, se pó levanta. É licor, gente. Tem cana de alambique, temperada do índio. Pau do índio e xoxota da índia também, gente. O mais vendido e procurado é o famoso licor fogo no rabo. Contendo 21 ervas. Cravo, canela, mel, catuaba e gengibre. Também é flor de rio. Pra mulher é fogo no rabo. Por isso é fogo no cabo. Voltando do passeio, almoçamos na Praia de Coqueirinhos e estava muito gostoso. Gente, segundo dia aqui em João Pessoa. Estou na Praia de Coqueirinhos. Não apareci falando muito com vocês, porque ontem eu não estava nada bem. Eu cheguei e passei muito mal. Então, agora, oficialmente, oi. Sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Ana Flávia. Se você ainda não me acompanha, me segue lá no Instagram. Ana Flávia de Soares. Gravei um pouquinho pra vocês de como é o café da manhã do hotel. E, gente, eu gostei muito. Eu achei sim. Tinha bastante variedade, bastante opções. Todos os dias eu amei comer cuscuz com óculos mexidos. Eu achei que ficou muito gostoso. E um bolo de tapioca, que assim, virou a minha paixão principal nesse café da manhã. Mas assim, sem maturidade alguma pra buffet de café da manhã em hotel, gente. Eu faço a festa, não sei vocês. Me contem nos comentários. Bom dia, gente. Nosso terceiro dia é por aqui. Eu acabei de acordar, já fui lá tomar meu café. Mostrei um pouquinho pra vocês de como é. Eu gosto bastante, porque tem muitas opções. E opções gostosas, viu, gente. Tem um bolo de tapioca aqui. Meu Deus, ele é simplesmente perfeito. Dá vontade de comer o bolo inteiro, basicamente. Só não como, porque aí também não dá, né. A pessoa vai passar mal na viagem e vai estragar. Mas, gente, gostoso, viu. Muito bom. Ainda assim, não sei exatamente o que a gente vai fazer. Eu acho que a gente vai pra piscina agora, porque nós nem conhecemos direito. A gente só subiu lá pra ver como que é. E beleza, a gente desceu e fez outra coisa, sabe. E eu quero muito ir lá pra fazer umas fotinhas e tal. Então, provavelmente, nós vamos pra lá agora. Então, eu vou escolher um biquíni e já vou me trocando. E fomos caminhar nesse dia na praia de Tambaú. Onde fica esse hotel gigantesco. Que, pelo que eu entendi, ele está em reforma. Ele é o Hotel Tambaú. Ele dá a volta ali no quarteirão, pelo que eu vi. Ele é redondo, gigantesco mesmo. Depois da tarde, fomos conhecer a praia do Jacaré, que fica lá em Cabedelo. E, gente, tem tantos gatinhos. E eu pouco apaixonada por gato, né. Ai, eu filmei todos. Eu fiquei, assim, completamente enlouquecida. Aí tem esse pedaço aqui, que ficam vários gatos mesmo. Estavam todos comendo, super bem tratadinhos. Fomos lá pra ver o famoso pôr do sol. Com o Jurandido Sax, que passa tocando o bolero de Ravel. Enquanto tem essa paisagem maravilhosa. E, gente, no fundo, no caso atrás de mim, que eu não estou filmando, porque eu fiquei tão encantada com a paisagem, que eu estou vendo que eu esqueci. Fica um corredor com muitas feirinhas de artesanato. E, assim, dá vontade de comprar tudo, porque é tudo lindo e o preço é muito bom também. Nós optamos por assistir aí mesmo, mas tem a opção de assistir no barco. O tanto que eu vi desses macaquinhos andando nos fios. Ai, gente, que fofura. E ali mesmo, na praia de Tambaú, a gente estava comprando essa caipirinha, que é de um bucajá com um maracujá. Muito boa. No período da tarde, nós fomos conhecer o mercado de artesanato. Gente, ele é gigantesco. Tem muitas lojinhas. Pra quem gosta de artesanato, com certeza, não pode deixar de passar nesse lugar. Ah, e na parede tem um quadro que eu achei muito bacana, que é um dicionário nordestino. Passei um tempão lendo ele. E mais uma coisa assim. sobre o café da manhã do hotel. Eles preparam tapiocas na hora. Nesse dia, eu escolhi uma de queijo com coco, que estava muito boa. E fomos fazer aquele passeio das piscinas naturais de picãozinho, que foi, assim, o passeio que eu cheguei lá com a intenção de fazer. Mas, infelizmente, como tinha chovido, a maré estava muito alta. Então, a gente conseguiu ir, literalmente, no último dia que tinha pra ir. Graças a Deus, deu tudo certo, porque eu estava doida pra conhecer. A embarcação que nós escolhemos pra ir se chama Pirata. Eu achei super limpinho, super organizado. E fora que é temático, então, gente, parece um navio pirata mesmo. Os toboáguas. Tem um toboágua que é em formato de canhão. Tem aquela prancha, sabe? Bem, assim, barco pirata mesmo. Tivemos muita sorte, porque, gente, assim que a gente pisou pra fora do hotel, começou a chover. Mas, depois que a gente conseguiu chegar até o barco, parou. Então, ficou esse tempo lindo. Em questão, assim, de poucos minutos e nem parece que choveu. Música Pra chegar até Picãozinho é bem rápido, gente. Eu acho que não deu nem dez minutos da gente navegando. E aí, ele chega e para por mais ou menos uma hora e meia, pra gente ficar ali admirando os peixinhos. E essa paisagem maravilhosa. Depois desse tempo, ele vai até uma parte mais funda. Pra as pessoas que quiserem usar os brinquedos, né? Que é a prancha e os dois toboáguas. Pra que puderem usar, né? Aí, no caso, eu filmei meu pai usando. Pra vocês terem uma noção de como é. Depois, fomos almoçar no restaurante Maré Alto. E foi isso. No dia seguinte, só fomos arrumar as malas. E dar tchau pra esse paraíso. Que eu espero voltar em breve. Espero que tenham gostado. Aproveitem pra se inscrever no canal e deixar o like. Tchau.